Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogarmos Nemesis, uma função de impostor galera, exatamente, como que funciona? Basicamente ele tem um negócio legal e um negócio não muito legal né, você não consegue matar ninguém enquanto tem outros impostores vivos ainda, então basicamente os outros impostores tem que ser mandado embora ou serem mortos ali por outras pessoas e tudo mais pra você conseguir matar, porém, não ache que não vai adiantar de nada isso. Se por acaso você for morto ou expulso né, enfim, você ser eliminado do jogo, você consegue se vingar de alguém, então na tela de reunião você consegue matar alguém ali mesmo tá, não importa quem, você consegue matar alguém. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, eu dei seu like e lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord pra jogar principalmente os membros né, que é o pessoal que faz parte aqui da comunidade, tem todo o link aqui na descrição pra quem quiser, beleza? Simbora! Eu, Felipe e João Gamer galera, somos o Nemesis Armador, ok? Você ainda não pode matar, exatamente, eu não consigo matar enquanto tem impostores vivos, porém, se eles morrerem eu consigo matar alguém, tá? Mas, se eu for expulso ou morto por algum motivo eu consigo eliminar alguém ali durante uma tela de reunião, porque eu posso me vingar, aí eu posso me vingar ou do neutro ou, enfim, matar qualquer outra pessoa que eu queira, tá? Vamos ver como é que vai ser, eu não sei se eu vou, tipo assim, às vezes talvez acusar os impostores. Ferrou, vovó viu, vovó viu, vovó viu, aqui complicou, cara, entrei no duto, vovó viu, reportaram o corpo, onde? F. Eric, F. Eric, beleza, escudos, corpo do rosa, navegação, corpo irreportável, Lutivras bugou muito? O Felipe Vampiro, açougueiro? Como assim, açougueiro? Três corpos o cara? Oxi. Aqui pra mim só apareceu um. Ué, pra mim só tinha um só, gente. O azul escuro tava perto de lá. Meu duto sumiu? Como assim, cara? Como que o duto sumiu? Consegui ser a pior função, que não faz merda nenhuma. Bom, vou ter skip. Aqui nós não cheguei em nada, aqui nós não cheguei em nada. Beleza. Quem que é o branco que botou em mim, cara? Vovó. Tô falando que o vovó viu, cara. Vovó viu, tenho certeza. Não tanta certeza, né? Não tanta certeza. Que isso? Que barulho foi esse? Teu barulho ali. Tá. Ah é, eu tenho que avisar a galera que eu sou armador, né? Nossa, imagina. Um neutro pega, mata eu. Nossa, seria incrível. Seria incrível. Um neutro pega, mata eu. E aí, é... Eu falo... Daí eu já vou ter falado que eu sou armador. Tira uma pessoa, eu vou lá e mato outra. Nossa, brabo. Bom, não sei se vai vir tão cedo esses dois impostores aí serem eliminados. É... E... Ou se eu vou morrer também tão cedo, né? Me expulsarem, talvez. Eu posso deixar pro final, né? Pra um momento, talvez... Eita. Talvez pra um momento específico. Gabrielzinho. Onde? Só caiu. Hum... Vampiro? Vampiro, vampiro. Será que a galera... Pior que só um morreu? Três morreram, tá? Eric, pelo amor de Deus, tira esse biólogo função ruim. Mano, amigo, cuidado, cara. Cuidado. Cuidado. Vai que não acredito em você, João Gamer. Só avisando, né? Só avisando. Sim, calado. Sim, calado. Biólogo é melhor que telecomunicador. Skipei. Ahn... Gabriel era guardião. Tá. Eric, analisa. Eu só tô analisando, galera. Vendo aqui o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer. Na verdade, não posso fazer nada, né? Porque o Nemesis não faz nada até que os dois impostores morram. De alguma forma, né? Ou quando o Nemesis só faz alguma coisa quando morre também. Que aí ele expulsa alguém. Ele mata alguém, na verdade. Ó, a galera usando o pet. Usando o pet. Tô de petzinho aqui, né? Queria poder usar o pet só pra disfarçar. Vai que, né? Vou fazer aqui rapidinho. Vocês devem usar o duto. Eu usei duto, mas não posso ir. Eu não posso. Que ódio, cara. Bom, alguém vai morrer, né? Tenho certeza que o Felipe já... Mordeu alguém ali, ó. E aí, morde a vovó? Só porque eu falei. Falei mesmo aí, ó. Só que eu não posso sair daqui, gente. Não posso sair daqui. Se eu sair daqui... Eita, pregula. Ok. Alguém apareceu naquele duto lá. E agora? Onde? Corpo na cafeteria. Ah, entendi. Entendeu o quê, Tinho? Fui teleportado. Ah, morreu há um tempo já. Hum, ok, ok. Por um frame, o Eric apareceu lá. Por causa do teleporte. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Sempre o Eric. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, ainda não é o momento, né? Ó, eu vi o Eric por um frame na cafeteria junto comigo. Mas acho que é bug visual. Exatamente, exatamente. Exatamente. Me teleportaram do nada pra navegação e você lá em cima do duto. Eita! Esquipei, esquipei. Eric calado demais. Sim, um homem de poucas palavras. Sabe em que momento que eu posso ser votado? Na próxima kill. Na próxima kill eu posso ser reportado. Exatamente. Porque daí vai sobrar nove... Não, não posso não. Não, 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 não. Calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Sobrando três impostores no final. Quando eu tiver sete... Quando eu tiver sete, pode me expulsar. Aí eles têm que me acusar. Agora, como eles vão me acusar? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Me arrumaram. Nossa, eu ia demorar um pouquinho. Enrolar ali só pra continuar no anonimato. Pra conseguirem matar. Mano, o que aconteceu com o Lutivras aqui, mano? Que ele só saiu voando. Acho que ele... Acho que a função dele é tunelizador, talvez? Que ele pega e depois de um tempo ele volta pra lá? Depois de um tempo ele volta pra lá. Z-Flower. Nossa, ó o ping. Ó o ping. Meu Deus, tomara que a gente não caia. Onde? Foi celebridade. Pode ser selfie, mano. Pior... Não sei se seria selfie. Mas, né? Filutone é VIP. Selfie VIP. Não é selfie. Deve ser mestre das bombas. Acho que mestre das bombas não é. Será? Sus Lutivras ADM. Que? Ah, tá. Entendi. Meu nome é Maréu estampado no jogo e foi selfie. Então, né? Então, né? Ai, mano. Daqui a pouco... Eita. Ó os caras votou nele mesmo. Putinho... E Yumi Semi. Tá bom. Tá bom. Acho que não viram que ele era VIP. Eu acho. Não sei. É, mas é verdade. O nome fica estampadão na tela, né? Vambora. Vambora. Por enquanto tá tudo em ordem, galera. Por enquanto não precisei agir com nada. Na torrada, se teletransportando pelo duto ali. Deu pra ver... Ele caminhando assim no duto inteiro. Tudo bem. Não vou arrumar. Vou deixar arrumarem. Vou esperar atrasar um pouquinho. Ó, o Felipe tá aqui, ó. Pode ser que ele morda alguém. Pode ser que ele morda alguém. Nossa, eu poderia falar que sou um armador, né? Mas... É... Também não faz diferença. E aí caiu na minha frente. Caiu na minha frente. O cara morreu do nada. Tem vampiro. Tem vampiro. Migueric? Miguer nada. Vou falar aqui, ó. Nem vem... Que eu não fiz nada. Nem vem que eu não fiz nada. E de fato eu não fiz, né? Vai arriscar? Vai arriscar ou não? Na verdade, eu estava esperando as portas, né? Vamos tirar o Lutifras logo? Skip? Deixa eu ver se tem algum outro laranja. Não tem, né? Não posso votar em mim. Droga. Esquipei. Esquipei. Nossa, iam tirar o Lutifras. Mano, mas não achei que fosse em votar. Ladrão. Tunelizador, falei, ó. Ladrão mesmo. Tá. E agora? Como é que vai ser? Eu não estou sabotando também, porque eu estou deixando para quem vai matar, entendeu? Se bem que é vampiro. Vampiro não tem muita estratégia, tipo, de porta fechando ou não sei o que. Mas como eu não vou fazer nada com essas sabotagens, vou deixar se virar. Deixa aí. Opa. Pagou a luz. Ó o Luri. Yuri. Vamos lá, Felipe. E agora, hein? E agora, hein? Erraram aí. Erraram aí. Falei tudo errado. Nenhum corpo, beleza. Vou dizer de novo. Disse João Gamer. Tem que tirar. Erraram, né, Eric? Erraram. É ele que está me acusando de ficar parado. Eu? Ele parou. Sou eletricista. Eu não parei nada. Eu que quis ficar parado. Aqui é jogo. Eu que quis ficar parado. Ele foi o único parado. Então, tu parou, ué. Aqui eu votei em mim. Mano, vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Mano, o Felipe, eu tenho certeza que ele é ladrão. Tenho certeza que ele é ladrão. Era só ter votado em mim. Ter me acusado. Será que eles não sabem o que Nemesis faz? Nemesis já está há um tempo no jogo, já. Ah, se me tirasse, seria incrível, cara. Porque daí, no momento ali, tiravam eu, matava eu, né? Eu matava alguém. Mas e agora? O que eu faço? Eu vou ter que esperar o... Peraí, já sei. Já sei. Já sei. Não vou arrumar. Não vou arrumar. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Ó, não vai, não vai. Não vai. Vamos falar que eu bagunço é essa, câmera. Ah, os negócios. Onde? Gente, gente. Peraí que eu votei em mim aquela hora e só eu votei em mim. Pode votar. Ah, ah lá. Ah lá. Ah lá. Aqui eu vou me vingar legal. Eric pagará de bagunçar a luz. Por que seria o Eric? Tava eu e tu. Eu tava lagado. Eu tentava acender... É... Ligar e você apagava. Aí eu clicava e apagava. Aí eu saí. Eric não pagou a netinha. Ele tava lagado. Por que não arrumou? Por que eu saí? Miguel, Eric. Aqui? Votei em mim. Tiraram eu. Não, mas o Felipe é ladrão. Vai ser skip. Mano. Felipe, vote em mim, Felipe. Pelo amor de Deus. Bom, tudo bem. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Dá pra segurar. Mas dá pra votar em mim. Vai matando e eu vou segurando essa votação aqui. Ai, mano. Os caras arrumou, cara. Os caras arrumou, mano. Se o Felipe sair, mano. Eu que vou ter que matar os caras, entendeu? Tudo bem. A escolha vai ser dele. Ele podia me tirar. Tranquilo, entendeu? Ele podia me tirar. E aí eu fazia o trabalho de tirar um pra ajudar ele a ganhar. Mano, ele tem que ter matado alguém, cara. Não matou. Não deu o tempo de cooldown? Diga. Zero corpos. Meus Deus, vocês têm que escutar a Cal. Mas aí que tá, teve mais voto em mim. O problema é que vão descobrir que ele é ladrão, cara. Eu escapei. Acho que não é o Eric. Olha, sei que o Davi não é. Tá, vamos lá. Tá. E talvez seja o Felipe Eric. Tá vendo, Felipe? Vou ter um treco, cara. Vou ter um treco. Eu não sou. A eletricista que morreu disse. Mas primeiro eu tiraria o Eric. Mas agora que tá. Agora que tá aí, né? Felipe, ele matou tanto. Você falou que era o Felipe. Espero que você tenha três votos aqui. Cara. Juro. Juro. Eu não consigo entender não, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É uma pessoa pior que outra, cara. É pessoa pior que outra. Mata! Você tem que matar, cara. Por que você tá parado? Por que você tá parado? Você tem que matar alguém. Mano, eu vou ter um treco. Eu vou ter um treco. Eu vou ter um treco. Juro que eu vou ter um treco. Eu vou ter um treco. Fecha tudo. Ah, isso. Anda. Anda. Aqui, ó. Mata, mata, mata. Matou. Agora vai embora. Aqui acabou, gente. Aqui acabou. Será que ele matou? Matou. Tá. Vamos lá. Por favor, use barra RV. Mais ID para matar o jogador específico. Não preciso, né? É só clicar. Então é... Não, pera aí. Aqui... Matei um aqui. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. Que alguém consegue ser tão ruim assim. Acabou com o jogo sozinho. Sozinho. Mano, eu desisto. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero que você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Do Erick. Falou. E aí E aí E aí